Vamos ver como criamos a nossa ligação aqui no SQL Developer e como é que podemos criar as tabelas de exemplo e fazer aqui uns testes iniciais. Ora, eu como não estou a ver aqui as ligações, eu vou aqui ao View Connections e para criar uma nova ligação, vou clicar aqui no mais. Na ligação, vocês vão escrever qualquer coisa no nome, isto é aqui, o nome pode ser uma coisa qualquer, mas eu aconselho-vos BDI aí e depois o vosso número de aluno. Aqui é o nome que vai ficar aqui na ligação, não tem que ser necessariamente este, mas o meu conselho é que seja este. Este vosso número, este vosso nome, na realidade tem que ser o vosso username, está bem? Em vez deste xxx é o vosso número de aluno. E depois aqui, põe a password que eu vos dei, está bem? Eu vou criar um exemplo, mas como username eu vou usar o Scott com a password dele, mas vocês já viram o que é que tem que fazer. No hostname eu vou pôr bd.ipg.pt, é o nome do nosso servidor e o sistema identifier é test, está bem? Depois disto nós podemos testar, a ver se isto está tudo bem e apareceu o success, quer dizer que esta ligação foi feita com um sucesso. Claro que vocês aqui, se quiserem, podem pôr para guardar a password, para não terem que voltar a pôr, mas pronto, deixo ao vosso critério isso. Eu nem preciso fazer cego, se fizer connect, ele automaticamente gravou uma ligação aqui e iniciou-me, portanto eu já estou numa sessão do oráculo, aqui ligado através do meu SQL Developer, está bem? Se eu sair do SQL Developer e voltar a entrar, esta connection continua aqui guardada. Pronto, então agora vocês têm uma conta que não tem dados nenhum, na realidade a minha tem alguns, vocês podem fazer um SELECT Asterisco FROM CAT, o CAT é do User Catalog, mas fazendo isto executando com CTRL ENTER ou clicando neste triangulozinho, vocês não devem ver aqui nada, está bem? E vamos então ver como é que podem criar as tabelas que vamos usar de exemplo, são as tabelas do utilizador SCOT. Pronto, então para fazer isso, eu digo, vem aqui ao Open, na realidade o fecheiro eu já o disponibilizei, não é? Portanto vocês podem copiar o conteúdo e colocá-lo aqui ou então fazer, como eu vou dizer agora que é fazer Open, procuram o fecheiro, no sítio onde guardaram no sítio onde guardaram no vosso computador e fazem o Open e isto o que fez foi, criou-vos aqui, abriu-vos aqui o fecheiro. Quando vos abriu o fecheiro, vocês podem ver o código que tem cá o fecheiro, na ligação aquele que está associado não aparece nada. Então nós vamos escolher a ligação que vocês criaram, também até aparece logo aqui no início. Pronto, e agora se eu executar este fecheiro ele vai executar nesta conta, ou seja, vai executar nas vossas contas. Para executar, nós temos estes dois botões, este botão executa um único comando e este executa o script na totalidade, tudo o que nós aqui temos na nossa tela. Então eu vou clicar neste e ele vai executar e aqui em baixo vamos ver o conjunto de mensagens. Aliás, se viermos cá ao início até podemos ver aqui umas mensagens de erro. Drop table lamp, depois aparece table or view does not exist. Então o que é que é isto? Se nós até podemos ver aqui o código, é neste aqui. Na linha 39, podemos ver aqui a linha 39. Para ver a linha basta clicar aqui no botão do lado direito do rato e fazer o toggle line numbers, está bem? Ok, o que é que acontece? Porque é que deu erro? O drop é para eliminar uma tabela, drop table elimina uma tabela. Ora, nós ainda é a primeira vez que estamos a executar isto e não temos tabela nenhuma, portanto vai dar erro. Portanto este comando deu erro, mas ele continua a execução. A mesma forma se passa com este, com este e com este, está bem? Depois o resto já fez a inserção e as atualizações da tabela. Pronto. O script foi executado e nós podemos vir aqui e fazer outra vez o select a strisk from cap na vossa conta. Executar. Agora basta executar um único comando. e podemos ver que já cá temos a tabela debt, emp, salgrade e bónus. São estas quatro tabelas que nós tivemos aqui a inserir e que formam a base de dados de teste que nós vamos usar. Está bem? Querem ver? Nós até agora já podemos fazer aqui alguns testes. Eu posso, por exemplo, consultar a tabela debt. Quero ver o conteúdo da tabela debt. Eu vou fazer um select asterisco from debt e executo e vejo aqui o conteúdo da tabela debt. Se eu quisesse ver o conteúdo da tabela de outra tabela, que foi a tabela emp, dos empregados, esta é a tabela dos departamentos, eu podia fazer um select asterisco from empre. E executo e vejo aqui os 14 empregados que foram inseridos. Está bem? Tendo isto criado, podemos começar a fazer aqui alguns exemplos. Eu vou hoje só dar aqui uma overview muito geral disto, mas depois nós noutras aulas vamos detalhar isto mais. Isto mais. Está bem? Portanto, menos menos. O que é que faz? Faz um comentário de linha. Só numa linha. Ok, eu vou pôr aqui projeção. Então vamos ver aqui um exemplo de uma projeção. O que é que é uma projeção? Já vimos que o select asterisco vai mostrar todo o conteúdo de uma tabela. Então, e se eu em vez de fazer o conteúdo todo eu só quisesse algumas colunas? Por exemplo, a coluna do emp, nó e do iname. Ou seja, do número do empregado e do seu nome. Então é muito fácil. Select, emp, nó, vírgula, iname, from empre. Assim vou selecionar estas duas colunas. O emp, nó e o iname. Se eu escutar, pronto, e cá tenho o conteúdo destas duas colunas. O escolher as colunas e a ordem, como queremos as colunas, chama-se projeção. É uma operação que nós podemos fazer. É uma destas operações do nosso modelo relacional. Outra operação chama-se seleção ou restrição. Portanto, seleção ou restrição é a mesma coisa. O que é que diz a seleção ou restrição? Diz para destas linhas todas quais são as que eu quero selecionar. Já vimos que eu posso selecionar só um conjunto de colunas. Então vamos ver o que é que eu quero restringir. Para isso eu vou voltar a fazer um select asterisco. Ou seja, não estou a fazer nenhuma projeção. Estou a projetar as colunas todas. Select asterisco. From emp. E agora vou pôr aqui uma condição. A seleção ou restrição é pôr numa condição e é usando a cláusula WHERE. Vou pôr WHERE SAL maior que 1750. Ou seja, quero ver toda a informação dos empregados cujo salário é superior a 1750. E se eu escutar... Acá aparecem os resultados de todos os empregados cujo salário é superior a 1750. Aliás, vocês podem ver aqui o salário e confirmar que este salário é de facto superior a 1750. Ok. Eu quando tenho... Eu tenho estado a escrever os comandos todos numa única linha. Mas eu nunca faço isso, nem vos aconselho a fazer. O que eu aconselho a fazer é fazem SELECT, ENTER, na cláusula FROM ENTER e depois na cláusula WHERE. Pronto. E assim ficam os SELECTs mais fáceis de ler. Se eu voltar a executar, volta a dar o mesmo resultado. Está bem? Os SELECTs têm que terminar forçosamente num ponto de vírgula. Está bem? Depois já iremos ver aqui outra coisa. Ok. Vamos dar uma olhadela aqui à tabela dos departamentos. Porque eu vou agora mostrar como fazer um... Inserir um registro. Vamos ver como é que podemos inserir um registro. Para já vou primeiro fazer aqui um SELECT à tabela DEPT dos departamentos. Ah! Para eu executar o meu cursor não tem que estar no fim. Pode estar num sítio qualquer do meu SELECT e clicar aqui no triângulo que ele executa. Está bem? Ok. Então vou inserir aqui um registro na tabela dos departamentos. Já tenho departamento 10, ou 20, ou 30, ou 40. E tenho aqui o nome do departamento e a localização. Ok. Vou criar aqui um departamento para a chamada informática e a localização vou pôr guarda. Então, como é que eu faço isso? Faço com INSERT. No INSERT tenho que pôr INTO e o nome da tabela, que é o DEPT. Eu agora, não tenho que fazer isso, mas é boa prática fazer isso, dizer em que colunas é que eu vou colocar dados. Então vou pôr na DEPT NOB, no DINAME e no LOCK. E devo dizer pela ordem que me interessa depois de inserir os dados. Tipicamente, nós seguimos a ordem da tabela, está bem? Mas não tem que ser values. E agora vou dizer quais são os valores que eu vou inserir, entre parênteses. Ora, o código do departamento, se já está 10, 20, 30, 40, vou pôr aqui o 50. No nome do departamento, vou pôr informática. Entre plicas, porque as strings no oráculo têm que estar entre plicas. Não é entre aspas, é entre plicas. Vou pôr informática. E na localização, vou pôr guarda. E vou executar. E diz-me uma linha foi inserida. Agora, se eu quero ver aquilo que inseri, vou executar, outra vez SELECT Asterisco para MUDEPT. E vamos ver que já apareceu aqui o 50 informática guarda. Ora, muito bem. Eu fiz isto, mas se vocês repararem, informática está com letra minúscula, enquanto as outras estão todas com letra maiúscula, eu devia alterar este campo deste registro. Então, para isso, vamos aqui atualizar o registro. Na realidade, vou pôr um registro. Então, como é que fazemos a atualização do registro? Atualizar em inglês é update. Então, vamos pôr update. Depois, vou dizer qual é a tabela. É tabela depth. E agora, vou dizer o que é que eu quero atualizar. Vou pôr setDname, quero que o meu nome passe a ser informática com letra maiúscula. Querem ver? setDname igual a, vou escrever, informática. Sim. E não quero só o dname informática. Também queria que o lock fosse guarda, mas com letra maiúscula. Lock igual a guarda. E se eu terminasse este comando só assim, ele ia-me alterar todos os registros. Em toda a tabela ia pôr o dname igual a informática com maiúsculas e o lock igual a guarda. Portanto, eu tenho que dizer para que registro é que eu quero fazer isto. Ora, se vocês se lembram aqui da seleção ou restrição, eu necessitei desta cláusula o R. Pronto, é isso que vou aqui pôr o R. Só que agora vou pôr depthNome igual a 50. Querem ver? depthNome igual a 50. Se eu fizer isto, reparem, o que é que eu estou? Estou a atualizar a tabela depth, colocando o dname igual a informática com maiúsculas e o lock igual a guarda com maiúsculas, no registro em que o depthNome igual a 50. Vamos executar. E aparece o 1RowUpdated. Atualizou um único registro. Se tivesse aparecido aqui 5RowsUpdated, tínhamos visto que se calhar tínhamos feito isto com erro. Porque estávamos a atualizar todos os registros. Ok, quero saber o que é que aqui está. Volto a fazer o select a stris from depth. E vamos ver que agora a informática e guarda já está atualizado. Está bem? Por fim, outra coisa que vamos fazer é... Ok, já inseri, já vimos como selecionar, como inserir, como atualizar. Falta-me como eliminar um registro. Vamos apagar este registro que nós tivemos aqui a fazer. Como é que fazemos isso? É com... É com... Reparem. Há bocadinho mostrei-vos o drop table, o nome da tabela, para eliminar uma tabela. Nós aqui queremos eliminar um registro de uma tabela. É com o comando delete. Delete... E agora ponho a tabela, pode ser delete from depth, mas no oracle o from é opcional. Portanto, não precisa de start, está bem? Noutras bases de dados é preciso o from, portanto estar o from ou não estar no oracle é a mesma coisa. Portanto, faço delete depth. Se eu só escrevesse delete depth, ia-me apagar todos os registros da tabela. Mais uma vez, eu não quero apagar todos os registros, só quero apagar aquele quê? Cujo depth null é 50. Então faço delete depth, o R depth null é igual a 50. Vamos ver... Executar... One row delete. Se eu agora fizer outra vez o select... Vamos ver... De facto, só já temos aqui outra vez o... Os quatro registros da tabela depth. Está bem? Só me falta agora explicar só mais uma coisinha que é o seguinte. Eu sobre isto também vou falar mais... Mais à frente, mas imaginemos que eu tinha apagado este registro e que não queria. Queria anular... Isto, ou queria anular tudo o que tinha feito. Isto, nós podemos usar aqui o comando do rollback. O rollback vai anular tudo o que eu tive aqui que fazer nesta minha sessão. Está bem? Eu não quero fazer isto, quero deixar isto tal como está. E só vos queria mostrar era de facto estes comandos que podemos usar para fazer estas quatro operações básicas. Que é fazer o select, fazer o insert, um delete e um update. Que isto é... Que isto é... Que isto é...